Falando aqui do Instagram, e já vou pegar aqui numa das questões que temos cá, que foi... Zé, podes explicar o teu processo criativo nas redes sociais? Por exemplo, se durante uma viagem tens algo planeado para Reels, algo mais para publicação, obrigado. Como é que já agora... Essa pergunta é espetacular. Como é que fazes? Muito simples. Eu, se calhar uma semana depois, seguir uma viagem, o que é que eu faço? Eu vou pesquisar sobre essa viagem. Portanto, eu começo a ver publicações de outros influencers, de outras pessoas que já estiveram no destino, Reels, Fotos. E depois é assim, aquilo que eu acho que eu posso modelar, que eu posso aproveitar para conteúdo meu, eu guardo. E depois na viagem é filmar, gravar, capturar, absorver o maior número de informação possível. No fundo é isto, não tem grande ciência. E depois é pôr mãos à obra. O que é que eu tento sempre fazer? Eu, quando estou numa viagem, eu tento sempre passar o máximo de conteúdo in loco na própria viagem e não deixar, não guardar para depois publicar mais tarde. É certo que também guardo algumas coisas e há muitas coisas que obrigam a isso. Mas, se eu puder partilhar logo in loco no destino, eu partilho e faço no destino. Portanto, eu chego, por exemplo, no Egito. Eu chegava lá, são duas horas mais que aqui em Portugal. Eu chegava a estar, portanto, lá eram duas da manhã e eu tinha que me levantar, se calhar, às quatro da manhã, porque um tour começava muito cedo. E eu ainda estava a editar Reels, ainda estava a editar Fotos, ainda estava a fazer Designs no Canva. Portanto, no fundo, é querer também dar o melhor. Portanto, se eu hoje faço X, amanhã quero fazer Y, mas quero que aquele Y não seja melhor que aquele X. Portanto, é isto. E é isso, nós para fazermos diferente, não é? O Einstein dizia, loucura é fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Nunca vão, nunca vão chegar. E tu começaste a fazer coisas diferentes e estás a começar a ter resultados diferentes. E nós, as leis... É, as leis da natureza são imutáveis. Nós não podemos alterar a lei das coisas. Nós temos que semear para colher. Só corre quem um dia semeou e nós temos que semear. E tu estás a fazê-lo e fazes muito bem. E tens essa consciência de que, às vezes, é preciso um esforço. E há pessoas que dizem assim, ah, mas é para essa loucura que as pessoas não aproveitam. Porque podias aproveitar para dormir, porque estás de férias. Mas o trabalho que nós estamos a fazer permite-nos dormir quando nós quisermos. E aí E aí E aí Tchau, tchau.